Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Acesse a over-mc.com Lá você encontra Minecraft por um preço de 9 reais Todos os links e informações estão na descrição do vídeo E lembrando também que tá rolando um sorteio, um mega sorteio da minha loja OverMC A gente tá sorteando 100 itens pra vocês Tem capa, tem conta de Minecraft, tem conta de Minecraft com capa Então passa aí É o primeiro link da descrição e agora bora pro vídeo Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui no mais um vídeo E hoje eu tô aqui numa série nova do canal que vai ser o PVP da Sorte E eu tô aqui com ela que vocês pediram muito pra trazer de novo Que é a Zeduts, dá oi E aí galerinha, tudo bom com você? Eu não tô bem, tá gente? Só pra falar Beleza Beleza, o cara fala O pessoal não cai A gente tava tendo mó cuidado ali, beleza Tô perdido aqui agora, beleza Deixa eu te puxar aqui, peraí E é o seguinte, a parada aqui A gente vai fazer um PVP da Sorte que está pronto Eita, PVP da Sorte O cara sai e vai falar Abre aí seu baúzinho Você vai pegar suas coisas aí A gente vem com o Lucky Block, pão A gente já dá uma fortalecida aqui na fome E a gente vai abrir todas essas Lucky Blocks Tem que abrir todas, inclusive a que tem ali de azar Tem uma de azar aí Você vai ter que abrir E é isso aí A gente vai abrir um pouco longe aqui Porque ali em cima vai ser o PVP Então ó, você vai pra aí e eu vou abrir aqui, beleza? Boa sorte aí Beleza Não, calma, calma Eu quero ficar perto de você pra ver as... Eu quero ver você morrendo Pegando as... Ah, ok Opa, bom dia Ó, chega aqui Eu quero te apresentar essa Lucky Block aqui, ó Olha aqui Ai, não, sai Ai, ela era do azar e veio coisa boa Ai, já peguei uma espada Vai abrir seus... Vai abrir seus Lucky Block Eita, que isso, que susto Tá muito alto o som no meu Minecraft, meu Deus Meu Deus Tá cheio de cavalo aqui Mano Só vai vinhando Nossa, eu já tô muito bem Beleza, já vou abrir aqui as coisas Ah, mano, já tá me deixando a depressão Ver um cogumelo, ver Pãozinho Nossa, já tô pegando muita coisa Já viu Não, eu tô bem aqui por enquanto Ih, olha aqui, olha aqui, olha aqui Peguei um negócio aqui, ó Que você se familiariza, ó Tá aqui, ó Deixa eu ver Depois você vê No vídeo você vai ver Ai, que vacilo Ô, velho, só vem cavalo O que que é? Tá achando que eu sou o quê? Ih, vem um cogumelão O que que é isso? Uh, vou pegar uma coisa boa aqui Tá, calma A bórbora A bórbora não serve pra nada Um monte de livro Eu não vou usar livro, não E é o seguinte O nosso PVP vai ser Vai ser injusto mesmo Quem pegou coisa boa Vai ir com coisa boa no PVP Ai, não Ferrou Eu caí numa trap Ai, me ajuda Caraca Ah, tô manda já virar, cai agora Ah, não Vou abrir de azar agora Não Ah, eu tô numa trap aqui Ai, não Filha da mãe, velho Cheio de mob Espera aí, você colocou um negócio pros itens voltar? Coloquei Ah, bom Ah, eu vou morrer Quanto mob, morri Vou morrer também Morri? Quanto de manhã, hein? Ah, faleci Barra, time Ah, já morri Já colocou? Boa Eu vou abrir aqui onde eu spawnei mesmo O que que você tá fazendo aí? Nodo Oh, my God Vem alguma coisa muito boa, velho Não Ah, eu consegui um peixe Vamos trocar o que tu pegou pelo peixe? Vamos, vamos Super Olha, peguei um cara aqui que é incrível Um Lucky Villager Opa Você pegou um Lucky Villager? Outro Lucky Villager Ah, mas você saca mais Oh Oh, o que é isso aqui? O que que deu? Ué O que que você fez? Você precisou, como assim, do nada? Eu abri Meu Eu abri a Lucky, deu a face Eu erro Entra de novo, entra de novo Ai, tem um bicho aqui Tem uma bruxa Tem uma bruxa Se vê o que coisa abata Ah, minha espada não é a melhor que tem, velho Ela é tipo uma das melhores Mas ela não é a melhor Queria ter pego a melhor Oh, deu Peguei mais coisa boa Nossa Agora eu tô feliz Eu só precisava Mano, eu só precisava de uma picaretinha Ai, flor Ah, eu peguei um monte de flor Vou dar pra você Porque eu sou muito legal Eu sou um cara muito romântico Vou te dar todas as flores Olha só Ih, peguei mais coisa boa aqui, viu? Ah, o Creeper Ah, já sei o que eu falei Oh, não valeu isso aí Injusto Que maravilha Por que que tá vindo um monte de porco? Caraca, velho Ih Na última veio o que eu queria Ai, meu Deus do céu Ai, papai Isso daqui vai ser útil demais Cadê? Onde que eu tava abrindo as Lucky Blocks, velho? Que eu nem lembro Eu acho que o que veio pra mim Que veio pra você O que? Não sei Mas vai muito bom Opa, pera aí Você falou o Lucky Village É isso mesmo que eu estou vendo? Mas eu não adianto Eu ter pegado a bosta do Lucky Village Que eu tô na... Não, você vai ver na situação Eu tô muito mal Eu também tô... Ah, aí chega o cara Fudima, tá ligado? Nunca Você tá Fudima, hein? Não tô... Eu? Eu não tô... Vai ser muita desvantagem pra mim Porque eu tô sem textura, mano Eu não... Meu Deus do céu Eu também tô sem textura Relaxa, eu só jogo o Lucky Você joga sem textura? Eu não jogo sem textura Tem textura, tem textura Tem textura, beleza Esse português tá top Português... Ah! Ô, velho, ô Aprende a falar antes de entrar no meu vídeo Por favor, por favor Obrigado Caraca, velho Eu tô feliz agora Mano Eu peguei umas coisas aqui, ó Que foi nice Eu tô triste Very nice Pera, deixa eu quebrar essa árvore aqui Porque eu preciso achar... Eu preciso ver se vem maçã nela Nossa, eu não queria falar nada hoje Ah, você pegou ouro, né? Pra fazer maçã do capiroto Não Eu? Jamais Mal sabe você que eu tenho 10 capirotos aqui Mentira Haha, maluco Ferrou, mano Já tá acabando de abrir todos aí? Todos os anos Falta quantos? Hã? Falta quantos? É... Falta quantos aqui, Block? Hum, já acabou Acabou já? Já? Eu só tô abrindo aqui outra Ah, mano Ah, não, 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 não Ó, Feky, vem cá Vem ver isso aqui, mano Ah, não pode se encontrar, né? Eu posso dar TP? Pode Que que deu? Ah, pera Só não pega minhas poções aqui Que eu não tô conseguindo pegar Porque eu tô sem picareta Que que você aconteceu? Olha aqui, véi Não dá pra abrir Ó, vou ser legal com você, vai, ó Entra Mas eu quero ouro em troca Sai, me dá ouro Ai, gente Que louco Então, beleza Fica aí Sem machado pra pegar ouro Sem machado não Sem picareta Você tá mal, hein, João Caraca, eu tô mal Posso dar um palpite? Ah Eu acho que eu vou ganhar Eu tô fudinho, mano Não tô, tô pelado Mas eu acho que eu vou ganhar Porque eu tenho uma coisa especial Você tem Lucky Pot, ó Não Eu tenho um amor à vida Chega aí, ó Olha como eu sou Ó, toma Isso aí é pra você Toma essa aqui também Essa aqui também Essa aqui também Pega essa bosta aqui, ó Pega isso daqui, ó Pega tudo pra você Ai, você tem Tornis na armadura Ai Eu levei um coração e meio Opa Olha isso, mano Eu vou morrer Para Sai Opa, amigo Você tem um diamante aqui Eu vou pegar My God Olha, eu acho que é isso Não, 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 não Não, relaxa, relaxa Relaxa, eu tô longe já Meu Deus do céu Eu não tenho nada mesmo Pra pegar Ah, tem um tic, já sei Ah, não, velho Tem nada, não Não, você não tem nada Finge que você não tem nada Por favor Eu tô ferrado, velho Já era pra mim Opa, eu tenho um Um negocinho Muito bom Me 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 O que que deu? Eu não tinha Nada Garai Não tinha visto isso aqui Ferrou Vale tudo, né? Vale Ih, ela pegou a poção Luck potion Certeza Ou ela pegou o luck Ou o luck Meu, ferrou Não peguei não, é sério Ferrou Eu estaria mais feliz Se eu tivesse pegado o luck Cara, eu não acho maçã Opa, viu a poção, velho Isso vai me ajudar muito Eu não acho maçã Pra eu conseguir pegar a maçã E fazer do Do menininho lá O menininho com maçã Ah Capirão Tá bom Ah, mano Eu vi muitas aradas Espero que na próxima Eu venha um negazinho Beleza, galera Então vai começar aqui O nosso PVP Você tá pronto? Você tá pronta? Eu tô pronta Não, mais ou menos Porque FPS Tá punk Ó Eu só tenho essa espada aqui Pra me proteger A única coisa boa que eu tenho A minha é de luck sword E a sua? A minha também é Luck sword Ah Só que eu posso te mostrar uma coisa? Tá vendo essa minha armadura? Ela é mágica Tchau Meio estou Nossa Eu tô lag Então tudo beleza Você tá pronta? Eu não Mas vamos Então vamos começar Pera, pera, pera Vai, vamos Três Ah, o que você tá tomando aí? Vai, começou Ah, rapaz Ela tá com luck Não, não, não Eu tô muito lag Olha isso Eu não consigo nem me mover Morri Morri praticamente de queda, velho 1 a 0 Caraca, não acredito que eu vou perder Não acredito Mentira que você já morreu Mano Eu nem sei Eu só levei uma de queda Eu só levei uma de queda Nossa Bora pro segundo round? Bora Só bora Vai, valendo Ah, você tem mais luck potion, velho Ah, beleza Eu comi veneno Boa, Duda Você tem mais luck potion, velho Ah, legal Você tem visibilidade também Min Eu tô Já caiu Já se foi Vou puxar aqui de novo Não, sem choro Sem choro Ai, meu Deus do céu Ai, essa espada da fogo também Eu também não consigo Nossa, isso tá muito injustiça Eu pensei a game, né? Não, não é não Ah, não consigo Tá lá 1 a 1 Tá pronto? Calma Tá pronto pro último round? Vai lá Você está pronta? Agora vamos saber Pera Quem Não, tô aqui Ah, tá Quem vai ser o campeão? Pronta? 3, 2, 1 Ah, pega Você tem o que aí, filhão? Ai, eu joguei errado Sai fora Ah, você tem o que aí Eu não vi Ah, você já jogou Já morri Já era, já era Já morri, já morri Morreu? Não dá Já morri, já morri Ah, mano É sério Foi injustiça a segunda Você viu como tava meu FPS Tá, beleza Ela tava lagada na segunda Então eu deixei mais uma aqui De chance Calma, calma, calma Ela já tá loucona Vai, 3, 2, 1 Não, acho que não tem nada Valendo Ih Ih Eu tenho certeza que ela vai tirar uma luck potion Não sei da onde Eu tô com Vanessa, velho É a Vanessa Ai, é a Vanessa Sai, sai, sai Não, 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 não Filha da mãe Filha da mãe Ah, mano Ah, tá lá Caraca Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de passar lá no canal da Dudes Quer falar alguma coisa, Dudes? É, deixa like É nóis Deixa like aí Passa lá no canal dela Que é muito louco Tem vídeo comigo lá Tem, tem, né Vai ter vídeo Vai ter Ai, ai, ai Sai, sai, sai Vai ter vídeo de Bad Warzão lá E é isso É nóis Valeu, falou E tchau